A importância é que ganhar sempre é bom, tira o peso das costas, porque a gente está trabalhando muito, as meninas estão trabalhando, a gente está trabalhando dia a dia, está fazendo de tudo para sair dessa situação e aí as coisas essas vezes não dão certo e a gente fica frustrado, tenta encontrar o que está acontecendo e quando a gente ganha, a gente joga para trás o peso da derrota, o peso da frustração e é muito importante para poder ganhar confiança, para poder mostrar que as coisas não estão tão longe, porque hoje com essa vitória a gente pulou para décimo lugar, ganhamos com três gols de diferença, que o saldo é uma coisa muito importante e através do saldo nos qualifica mais ainda na classificação, então é importante ganhar para a gente gerar uma energia positiva, mudar a chave e ganhar confiança, porque o resultado não vem, você vai perdendo confiança e tenta encontrar as respostas e quando você ganha, você ganha confiança. Agora, a gente ganhar do Napoli na situação que a gente está é matar ou morrer, é nossa obrigação ganhar, o que é importante é a gente manter o espírito da vitória, o que nos fez principalmente a mudar essa chave, que foi a dedicação e a mudança de atitude e comportamento. A gente precisa encontrar sempre as ferramentas para poder mudar a atitude das atletas, da equipe e tudo. Eu acho que a leitura do jogo de hoje é um jogo onde foi conversado que a gente precisava de mudança de atitude, de comportamento, não ficar tomando gol, abaixando a cabeça, não entregar o gol para o adversário no momento que às vezes a gente está melhor no jogo e que a gente precisaria ter uma atitude diferente a nível de concentração, de foco, de resiliência, de persistência. A coisa está difícil, nós temos que trabalhar em dobro. Então, essa é a leitura que eu faço. O time foi para dentro do campo entendendo essa mensagem. As meninas que estavam na arquibancada vibrando muito, as que estavam no banco vibrando muito, a equipe dentro do campo vibrando muito, fazendo com que a coisa aconteça, transferindo a mudança de energia a nosso favor, que não era o que estava acontecendo. Então, esse para mim foi o ponto de partida e eu acho que isso aconteceu no jogo e fez com que a gente errasse no jogo, como a gente errou bastante, mas a gente consertava o erro, coisa que não estava acontecendo antes. E teve uma personalidade dentro do jogo também em alguns momentos para a gente poder jogar, o primeiro tempo principalmente. Agora, esse ímpeto diferente, essa vontade, faz com que a gente crie uma intensidade maior e a intensidade vai trazer o cansaço que trouxe no segundo tempo. E o time acabou bagunçando um pouco, mas mesmo assim manteve a garra e conseguiu o resultado. Quanto à Vanessa, eu acho que a Vanessa não é diferente de nenhuma outra jogadora. A Vanessinha é igual a qualquer outra jogadora. Ela não foi bem nos últimos jogos, a gente tem conversado com ela, tem orientado ela, ela voltou da seleção um pouquinho acima do peso e aí não está produzindo aquilo que ela pode produzir, ajudar muito a equipe, porque a Vanessa é uma jogadora sensacional, fenomenal, mas ela não está bem como qualquer outra jogadora. E aí, as jogadoras às vezes não vão bem, a gente vai dando chance para outra jogadora jogar. Foi isso que aconteceu. A gente focou nisso, exatamente nessa mudança de comportamento delas, que é a única coisa que pode fazer a gente sair dessa situação. E tomamos algumas atitudes internas, tirando alguns vícios de dia a dia, algumas coisas que a gente enxerga que pode tirar a concentração das atletas, né? E elas aceitaram bem, a gente fez reuniões, a gente conversou e mudamos a nossa postura, mostrando a postura que a gente quer. Parte da comissão técnica, da gestão, da diretoria, a gente poder mudar esse comportamento com elas, mudar um pouco o ambiente, transferir um pouco da pressão para as jogadoras, né? Porque a gente tem que absorver essa pressão que a gente está sentindo e poder ter cabeça erguida para lutar contra ela. E não simplesmente não olhar para o que está acontecendo fora, não olhar para a pressão que a gente vem sentindo e deixar as coisas passarem, não. Todos nós, ninguém tem sangue de barata, todos nós temos autoestima, nós temos amor próprio e isso foi batido muito, foi falado com elas, porque elas são atletas, representam um grande clube e a gente tem que pegar e tem que mostrar isso, tem que mudar o nosso comportamento. Para isso tem que ter mais concentração, tem que ter mais foco, tem que poder ter mais resistência, como eu falei, resiliência. E foi isso que a gente bateu a semana nelas, muita conversa e todo mundo se uniu em prol do Cruzeiro, em prol de subir na classificação. Bom, quanto a Capelinha, ela entrou muito bem na zaga e passou muita segurança para a equipe. Por enquanto, a gente pretende manter ela na zaga. Quanto as outras zagueiras, nós não temos muito tempo para treinar, então a gente viaja, os jogadores que não são relacionados ficam aqui, treinando em separado, não é a mesma coisa. A única maneira da gente condicionar as atletas é colocando elas para jogar quando dá para jogar. Quando a gente tiver oportunidade, a gente tem que colocá-las para ajudar. Então eu consegui colocar a Jajá no jogo contra o Kinderman lá e expliquei para a Jajá que ela não estava saindo por deficiência técnica ou nada disso. A gente entende que a jogadora está voltando, não é assim. Ela volta e vai voltar 100%. E hoje eu fiz com a Mayara também, porque assim eu consigo colocar as duas, recolocando elas dentro de um processo. Elas precisam se sentir parte da equipe, elas precisam uma hora começar a voltar. E o meu objetivo foi exatamente esse, de recolocá-las no processo, de um jogo para uma, de um jogo para outra. Agora a gente vai fazendo isso para poder recuperá-las, porque são grandes jogadoras e podem nos ajudar. Bom, não é uma semana tão cheia, né? Porque a gente descansa amanhã, aí na terça-feira a gente volta, aí tem terça e quarta e viaja na quinta. Então nós temos dois dias, não temos uma semana cheia. Mas é melhor do que nada, né? Porque a gente não vem tendo nada. E agora a expectativa do jogo da Araraquara, nosso time tem que aprender que a gente só vai sair da situação incômoda se fizer o que fez hoje. Se tiver atitude, se acreditar, se tiver foco, se tiver união. Então, se a gente for com esse espírito para Araraquara e fizer a nossa parte dentro de campo, aliado ao espírito de vencedor que a equipe precisa e teve hoje, aí eu acho que as coisas vão começar a acontecer. E aí a gente vai animado para Araraquara. Araraquara.